Fala aí galera, bem-vindos de volta aqui ao SESCORAMAN, o site que eu já dupliquei a minha grana aqui em skins, a última vez que eu vim nele, e dessa vez a gente vai tentar fazer um profit ainda maior, vamos ver até onde que a gente chega. Eu comecei mal, eu comecei mal, mas eu vou mandar novamente uma skin de 9 dólares no 2X, e esse site basicamente funciona no método Crash aqui, né, o primeiro jogo que eu já tô aqui aberto. Basicamente a gente escolhe uma skin, coloca ali o valor no multiplicador e automaticamente se chegar em 2X a gente vai dobrar o preço da nossa skin. E agora deu bom, deu certo, Crash logo em 2.01, mas aquela skin de 9, de 88, virou essa skin de 19,76, e agora eu vou tentar novamente arriscar ela ou não. Calma lá, calma lá, antes de arriscar, ainda bem que eu não escape porque Crash, eu vou comprar mais skins aqui, porque basicamente tem um marketplace no site muito grande, e tem muitas skins, inclusive skins caríssimas pra você que vai tentar lucrar muito aqui. É só usar o link que tá aí na descrição, e eu vou comprar algumas skins aqui de 10 dólares, porque eu acho que é um jeito interessante você simplesmente pegar skins de 10 dólares e tentar dobrar ou triplicar, começar por aí. Esse é geralmente o meu pensamento, né, mas às vezes eu também coloco aqui um 10X, às vezes rola da gente multiplicar uma skin aí por 10. Bom, é raro, também posso parar no meio pra show no 1.0, beleza. Vamos novamente, talvez com não tanta ambição, tá ligado? 7X, velho, isso aí é difícil de acontecer também, mas, claro, a gente pode apertar o botãozinho upgrade aqui a qualquer momento também parar, né, chegar já num número que eu acho vantajoso, tipo 5X talvez seja melhor parar, em vez de arriscar até o 7. Vamos ver, até agora, ah, achei que ia durar, Crash 2.5. Eu já tava comemorando, já ia até ver pra que que tava se transformando a minha skinzinha, e até agora nada. Mas, ó, vamos tentar agora com essa shotgun, velho, eu quero ver se uma shotgun vira uma faca, pelo menos 5X aqui. Ó, chegamos no 2, vamos ver se passa do último, que era 2.50, nem passou, velho. Eu vou tentar isso aqui a última vez, coloquei uma skin ali, vamos colocar as skins grandes aqui, mas vamos colocar uma chance mais safe, tá ligado? Tipo 1.5X, vamos ver se eu consigo transformar essa minha faca numa faca melhor, velho, vai, só 1.5, aqui já não é mais difícil de chegar, é tranquilo. Beleza, beleza, chegou. Ó, tá bom, transformei numa faca Doppler, mas, malavade, eu ainda quero que ela cresça um pouco mais, tá ligado? E só porque eu fiquei no .5, tá chegando 3. Ah, não, agora não quero nem saber mais. Crash 1.21X, enquanto a gente tava fazendo uma comprinha ali no mercado do site, peguei uma luva e alguns outros itens de 49 dólares, pra ver se a gente transforma algum desses itens numa faca super foda. Ó, eu perdi o timing do 7X, mano, podia ter acertado se eu tivesse deixado nessa rodada aqui, rei por uma, tá ligado? Mas vamos ver se não dá um 7X ou algo do tipo. E não deu, crashou em 1.90, é, eu errei o timing mesmo. Antes de eu ir pro Crash, vamos ver se uma dessas skins já não vira uma faquinha só de vir aqui no Double, né? A gente pode escolher CT ou então TR ou então o meio aqui, né? O vermelho que dá 14X e esse daqui é complicado de cair, velho, é bem raro mesmo, né? Vamos vir no CT aqui, velho. Vamos vir em safe. Vai, vai. Se cair CT, vira uma faca. Bora. Hum, ficou no CT, boa. E virou uma Huntsman Forest. É, esse Forest de pet eu não gosto muito não, mas tudo bem, mano, tudo bem. Nossa, perdemos um 10X aqui no slot. Ó, passou um 15X aqui no Crash enquanto eu tava ali, velho. Ai, acho que eu fui no lugar errado. O meu 7X ia ter virado. Tá uma maré de sorte insana aí, mano. E agora crashou em 5.99. Mano, tá uma maré de sorte insana agora. Eu tô com medo de entrar no meio e crashar, tá ligado? Em tipo 1.50. Então, eu acho que eu vou pegar uma skin de 10 dólares só. Olha lá, crashou em 1.03. É, vou comprar mais duas skins de 10 dólares. Que essas daqui são só, tipo assim, pra gente dar aquela testada, aquela sentida. Como é que tá o Crash. E vamos ver se vai crashar bem cedo. Ó, até que não crashou cedo, mano. Tá durando. Ai, crashou em 2.19. Galera, eu vou tentar acertar um 4X com alguma das minhas facas. Porque daí elas iriam se transformar, pelo menos uma delas, em uma faca muito insana. Talvez duas, né? Dá pra gente, possivelmente, pegar duas facas muito insanas. Só que tem que deixar rolar, tá ligado? Tem que deixar ver se chega até um valor alto pra daí se transformar numa faca boa. Que é exatamente o que a gente tá vendo o que tá acontecendo aqui, ó. O item que tá passando é o item que a gente pode pegar no momento. Ou então a gente espera até o valor que a gente colocou lá automaticamente, que seria o 4X, né, mano? E eu vou deixar rolar até 4X. E beleza, peguei uma Talon. Mas tipo assim, uma Talon para os carros, que era um negócio um pouco mais insano ainda, tá ligado? Vamos ver o que a gente teria mais de faca aqui. Mas que Profit insano, velho. O negócio tá indo até 10X, caraca. Ó, aqui começa a me animar um pouco. Carambit Doppler. Dá pra gente conseguir, se a gente aguentar alguma skin até mil dólares, né? Teríamos várias Butterflies também, cara. Butterfly Doppler e tal. E crashou em 25X. Nossa, dava pra eu ter feito uma Dragon Lore agora se eu tivesse colocado 20X. Mas aí, galera, descobri uma coisa legal. Uma opção desse site aqui, mano. Eu posso juntar todos os meus itens e trocar por um só, se eu quiser. Por exemplo, eu juntei esses três aqui e tô querendo a Carambit Gema Doppler, que é uma faca muito foda. E aí eu posso aceitar e essa diferença em dinheiro vai vir pra mim, mano. E aí, simples. Agora eu tenho uma Carambit Doppler e acabou de crashar em 35X. Caramba, mané. Devia ter colocado a Carambit aqui rapidamente. Não, tô brincando. Agora já tô sempre com essa faca. Se você quiser colar no site de depositar, o link tá na descrição. Só usar o código no guia aí pra você aproveitar o mono de depósito. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Falou!